Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esta receita, olha que delícia, bolinho de milho verde com queijo. Olha gente, que delícia! É uma receita muito facinha de fazer e muito gostosa. Vamos aprender a fazer esta receita? Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar para esta receita. Aqui eu tenho duas latinhas de milho verde, 150 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos, duas colheres sopa de queijo parmesão ralado, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de fubá mimoso e um ovo. Agora a gente vai preparar a nossa receita. A gente vai começar a preparar a nossa receita colocando o milho aqui no liquidificador. Se você quiser fazer os seus bolinhos com milho de espiga, você pode estar usando três espigas de milho. Olha gente, o milho já está bem batido. Gente, e eu esqueci de colocar o ovo aqui para vocês verem. Então, eu coloquei o ovo para facilitar de bater, tá? Olha gente, eu vou colocar o milho que já está bem batidinho aqui nessa tigela. A gente vai colocar todo o milho e vamos estar acrescentando os outros ingredientes aqui junto com o milho. Já coloquei uma colherzinha chá de sal. Vou acrescentar mais uma. Então, tem duas colherzinhas de chá aqui, tá? O sal é a seu gosto. Coloquei o queijo. A farinha de trigo. E vamos acrescentar também o fubá. Aqui eu estou usando aquele fubá bem fininho. Fubá mimoso, tá? Agora, a gente vai misturar bem, incorporar bem esses ingredientes. Já está tudo bem misturadinho. Olha gente, a massa fica assim, tá? Olha. Se você ver que sua massa ficou mole, um pouco mole, você pode acrescentar um pouquinho de fubá, tá? Para ficar um ponto bom. Olha gente, já coloquei a panela aqui no fogo com óleo. Já deu uma esquentada aqui no óleo. Agora, a gente vai preparar os nossos bolinhos. Aqui é um óleo que eu separei para a gente estar untando as mãos, tá? Para facilitar a gente estar fazendo os bolinhos. A gente passa o óleo assim na mão. Pega uma porçãozinha aqui de massa. Dá uma ajeitadinha aqui. Faz uma cavidadezinha aqui e coloca um pedacinho do queijo, olha. A gente faz isso. Então, a gente cobra assim, bem cobertinho e enrola de novo. Olha. Aí você pode pegar qualquer coisa que você tiver aí, uma colher, para a gente estar fazendo isso, olha. Vamos fazer mais um. Vou passar mais um pouco de óleo aqui nas mãos. Pega mais um pouco aqui de massa. Olha. Pega o pedaço do queijo. E faço isso, olha. Agora, eu vou colocar ele com a mão mesmo, tá? Olha. Você pode fazer isso. Agora, a gente vai estar virando ele, tá? De vez em quando você vai virando, para não queimar, tá, gente? Olha, gente. Já está prontinho os nossos bolinhos de milho verde com queijo. Olha como foi que eu decorei. Coloquei aqui pedacinho de queijo. Ficou assim, bem bonito, bem decorado. Uma receita muito fácil de fazer. Muito gostosa. Eu vou pegar aqui um bolinho e abrir ele para você ver. Olha. Gente, que delícia, olha. Hum, é bom demais, gente. É muito gostoso. Aqui em casa não deu para quem quis. É muito bom, gente. Já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho e notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal. Um abraço e um beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.